E vão girar até o máximo, um braço só, até o máximo e vão olhar o local onde está e marcar esse ponto onde você estava apontando. Então podem girar até o máximo, olha, sem mexer os pés. Marcou a posição? É o seu máximo? Ótimo, então pode voltar agora. Agora eu quero que vocês fechem os olhos. Somente imagine, não precisa levantar os braços, somente imagine o seu braço levantado. Só imagine. Imagine que ele girou agora aquela posição. A capacidade de se olhar para o espelho e dizer, eu posso fazer mais. Então vocês têm capacidade de fazer mais, imagine que estão fazendo mais. Muito bem, conseguiram. Agora imagina o braço voltando, o braço descendo. Com os olhos fechados ainda. Levantem o braço de verdade, girem de novo, com os olhos fechados. E eu digo, você pode mais, porque você tem capacidade de mais. Muito mais, muito mais. Agora abra o olho. Pode sentar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.